Agora é o seguinte, mano, eu já vou acessar a nossa lista de salves aqui, já veio já na minha mão, tá bom de chegar. Essas pessoas aqui, é pessoa que gosta do canal porque sabe que o canal faz bonito, por isso mesmo que eu tenho que chegar já mandando um salve pro Felipe Brito. Tem um amigo nosso, é o BK4, B4K João, quase que eu engasguei no nome e na emoção. Augusto Arevalo, é um nome diferente, mas estamos aqui e isso é gente da gente, então muito obrigado e salve aí quebrada. É o fim de mais um vídeo do Rimas Elaboradas, satisfação até o próximo vídeo, é nóis. Você vai perder, acha que nóis não tem flow, então agora vai ver, você vai ver no que é só um detalhe, essa é a diferença, o tri do flow e o tri da punchline. E o tio da punchline não faz nada, copia a rima do topo, e ainda não tem mevada, mas aê, hoje cê vai ser bom de coração, tem Dudu e o Jai e o JP, cheio de opção. Ele já fala que para, está voltando, tudo aqui nessa levada, falou o trio que tem muito flow, só que de rima eles não tem nada. Aí, isso que é foda, Thiago já chega rimando, você já tá ligado que agora no beat meu mano, eu já vou te levando. Mano, percebeu que eu tô na onda, mostro pra você, vou mostrar, vai pra bona, mas não tem a punch, mano eu tô na onda, e lá no final termina cheio de uma toma, porra. Cê tá ligado meu mano, essa é a levada do show, esse é o famoso trio, muita levada e pouco flow, posso errar rima meu mano, só que cê sabe que você só fala bosta, lembra daquela batalha de dupla que eu teve que te carregar nas costas. Beat, volta o dinheiro pro tiqueto, vocês vão perder pro único trio que é preto, mas eu vou te explicar no hematoma, cê tem punch, 10 do Anderson Silva, eu tenho um que é do patalha. Para de graça meu mano, sabe que eu sou franco, não adianta ser preto e se miste como branco, e se foda o paralho, o pai tá em casa, vem que hoje eu vou te levar. Aê, uma parada, por isso cê não tá na firma, em três versos diferentes mandaram a mesma rima, o não tem flow, não tem levada, e esse trio aqui que é famoso por, nunca ganha nada. Você falou que nunca carregou, já era verdade dupla, cê tá ligado nenhum ano que agora é horrível e aí não vai ter culpa, mas de ser carregado ele já tá acostumado quando eu faço improvisado. Dudu, cê lembra quem te carregou no trio na batalha do ano passado? Você falou da revista, olha que bagulho louco, tempo cê fala do sexo, olha que bagulho louco, Tem que você fala de joio, olha que bagulho louco, que bagulho é o que? Fofoqueiro que fala da vida do jogo. Quero saber de mais nada porque ela já segue, já acha que é bom, faz favor pra nós, quando tira a sua vida, cê escutam bumblep, quando lamento, escutem bumblep, meu mano, agora a cara se liga, sabe quando foi escutem bumblep, quando o mundo transformou minha vida. Mãe, bumbum, meu mano, só fica fora eu tô futo, cala tua boca, os adolescentes em breve vai ser um futo. É, mas se você continuar te instruindo e eles acham que o bagulho é queimiga, no final das contas você vai ver qual vai ser o Brasil, vai tá fudido e tá pagando papa gringa. Mano, agora você que tá nisso É só os gringos que pagam a marca O brasileiro vai morrer fudido Cala tua boca, aliado O que pra dar a luz e o tom Também é de favelado Com certeza também é de favelado Mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro As metade de batalha e a pilha chussada Não tá errado, você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai, tem a roupa E o gripe, você é o bastante Mano, cê sabe agora que cê tá fudido Com a roupa e o gripe, o dinheiro no voto Um preto bicho, senti O que pra fazer tem mais demanda agora Percebe que você segue O sujeito do meu bairro trabalha Aqui no meu show Só venha com a fé Maravês por cê, vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Eu esporto a moda e espanco o MC Arrumadinho Boa noite, deixa pra depois Agora é a rota do meu pequeno Sem mal batitinho Eu sou bem inteira Cê vai acordar depois de uma acordada no bom dia Tá tendo, é assim, não vai ficar Ficou dozei, agora eu fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça Então não tem problema Me curta, não usa a puta, eu já revolto na viena Ficou dozei, agora eu tenho mais Cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado Cê refuso, boa noite, noite é boa, tinha amassado Enquanto, na moral, meu mano tá bacana Infelizmente, nunca me leva pra via na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha Mas é sangue frio, Prado, como cê tá? Depois desse desadio, e vai que eu tô tranquilo Calma, puxa de TI, me conta você Como é que tá na UTI Eu vou dar praia o Rio de Janeiro Agora, meu amor, meu nome é Luiz, eu vou ser o Rio de Janeiro Eu nunca insisto atacado Fala do Renan, ele é meu parceiro Você não curou na norte de FP Você não curou na luta de perigo Eu curei na norte do R&J Bate você e todos os seus amigos E aí, Prado, bom dia, Prado, bom dia, Prado, bom dia Cê tá no chão, vai churrar, tudo na casa é você Se eu tô trocai em pau até que me bateu Inverno invento, isso é mentira Isso nunca que aconteceu E quando eu vou mostrando Só te mostro que eu pro espero Bate no tanquinho no colisão Toda vez que cê brotou pode dar dois a zero Blá, 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 blá Blá, 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 blá Desculpa, ninguém tá perdendo a batalha E não sabe quando vai chorar Se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa Quem sabe assim sabe tocar Hoje lá rimando Tá mostrando o talento Caraca, Johnny, pensei que o Brasil ainda tava aqui dentro E aí Johnny Vem caralho Vem caralho Vem caralho Vem caralho Vem caralho Espera um pouco, o que que aconteceu? Sua rina no bolso, quer falar de bolso? Depois do desastro, cê conhece o meu. E aí Johnny, o seu bolso tá da hora, só desculpa esse nerd. Aproveita, pega o mic da mão dele, que sozinho já vi que não consegue. Amor! Amor! Que não me arrepio, eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio. Enquanto namora o espanto da tristeza, seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça. Você já passou aqui dentro, você tá sabendo? Melhor se dar uma segurada, porque cê não sabe o que tá acontecendo. Fala, 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 fica falando que você é uma piada. Fala enquanto eu tô rimando, porque na sua besta eu não rio, não foi nada. Você é comum, a minha história vai ficar na mente de cada um. Porque eu tenho paciência, alguém salva almas, ganha 20 mil é consequência. É só consequência, mas você não rima com a sua transparência. Cê tem paciência, aqui eu já te chuto. Você tem paciência, já eu sou pavio curto. Pode crer, você é pavio curto. Por isso que aqui você não passa de um cabaço. Mas não se esqueça, quem joga bomba que tem pavio curto, ela estoura antes da hora. E arranca teu próprio braço. Uou, rima fraca na levada. Esse cara aqui veio com rima de piada. A sua cara vai sair quebrada. A diferença de um homem bomba foi visível com traçada. É a moral, agora nós conhece o reto. O pavio curto aqui vai apagar mais cedo. E não tem problema lançar o bubu granada. Esse é o ritmo que tá embalando todas as quebradas. É o ritmo que tá embalando. Não decidi, até nos acréscimo. O que o curi rima aqui, vai se tu rima um décimo. Tá na final? Pode crer, essa é a resposta. Mas cê não chega tão longe sem o Kraut ser nas costas. Nossa, rima do Kraut, que rima previsível. Quer falar da pessoa que eu colo? Esse é o nível que se envolviam, puta que pariu. Cinco dias inteiro no Insta. Deixa eu ver aqui, tem um basque seguido. Da hora, da hora. Esse cara é bacana. Achar que vai ser, bim. Minha energia emana de quem se dama. Falei Kraut, isso foi sério. Kraut de HB20, levando o basque pro cemitério. Demorou, bim. Demorou. E mais em três, dois, um. Ai, meu mano, sem maldade. Você não tá no microfone. Cê não mandou nem uma rima boa com seu nome. Falou tanto do Kraut, não é fato. Gostou tanto com o pau do cara, que hoje o cara até acordou fraco. Da hora. Então não vou falar mais do Kraut, sou MC. Meu nome eu vou falar, eu sou guri. Por isso que agora eu te miro e eu não erro. Kraut, pode deixar quieto. Esse aqui eu mato, eu mesmo enterro. Vou mandar um salve aqui direto, ó. Porque é o seguinte, a gente tá aqui pra mostrar. Então se for mandar um salve, vamos dar um salve pro Frank de BH. Muito obrigado, meu mano. Todo mundo tá sabendo que isso aqui tá longe de ser o nosso limite. Logo depois do Frank de BH, o salve vai pro Lucas Henrique. Cê tá doido, meu mano? Tamo junto aí, nós nunca vai tá sozinho. No caminho, depois deles o salve é pro Bruninho. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado. Satisfação. Até o próximo.